Vem pra cá, vem pra cá Olha como ela é simpática, olha como ela tá brincando Olha que simpática, galera Fala, moleques e bonecas Beleza? Recendível aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu trouxe um pro canal mais um Vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser uma competição Exatamente, galera E pra esse vídeo Eu chamei aqui nada mais, nada menos Do que quatro pessoas Nós temos a pessoa número um Que no caso é João Vitor Que legal, isso é como é que vocês estão Nós temos a pessoa número dois, que no caso é a Maia Sei, sei, sei Nós temos a pessoa número três, que no caso é a Laís Bianchesi Bianchesi E nós temos a pessoa número quatro, que é a Mia Oi, galera Oi, galera Galera, o desafio de hoje, a competição de hoje É pra ver, né, quem Quem vai ser o melhor cachorro Quem vai ganhar a competição, ok? Então, como vai funcionar isso? É muito simples Nós vamos ter três categorias E aí, o João vai apresentar as categorias E a Laís também E aí, nós vamos ter uma bancada de júris Que vão dar as notas E aí, no final, a gente vê quem venceu Tá, é muito importante que vocês aí de casa também deem as notas Então vocês podem colocar nos comentários aí qual você acha que venceu Se foi a Maia ou se foi a Mia Coloca aí nos comentários Mas pra você colocar, você tem que analisar tudo As categorias são Selfie, que vocês têm que saber tirar uma selfie boa A segunda categoria é simpatia Simpatia é aquele mix, né Tipo, ah, é bonitinho Ah, mas assim, se puxa Por que ela tá querendo conversar com você? Ah, então ela tá falando Ah, sim, é muito engraçado Exatamente E a terceira categoria é o comportamento Entendeu? Se ela, meu, senta, a hora que fala senta Se ela vem, se ela vai até lá, se ela vai até aqui Enfim, tudo isso Então, tudo isso tá enquadrado Tá bom? Gente, só quero pedir pra vocês três coisas A primeira é se inscreve no canal Se inscreve aí no canal Se inscreve pro canal chegar a 28 milhões Não vejo a hora Meio dia, duas, seis e oito São os horários de vídeo, tá? Lembra também de seguir aqui, ó Nas redes sociais Segue, 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 segue Pra você ficar ligado em tudo E lembra João Vitor agora tá com o canal No YouTube Ele e a Maia Os dois aqui estão com um canal novo, né não? Exatamente Então, gente Se inscrevam aqui no canal Vou deixar aqui na descrição Primeiro link Vai lá dar uma moral Porque vai ter muito vídeo legal, né? Vai, vai Gostar muita coisa Então, é isso Agora, bora lá Vamos começar esse negócio Vamos ver aí quem começa Você ou você? Vai Já quei Ai, tirei a agulha Então você escolhe Você começa ou você é o segundo? Ela começa Ela começa? Então tá Laís, você vai começar E a categoria que nós vamos analisar É a selfie Você tem 30 segundos pra fazer uma selfie Com a sua cachorrinha E a melhor vai ser enviada Pra bancada de juros Tá bom Ok? Então, bora lá Vamos começar Então, bora lá, galera Vamos começar aqui Você tem 30 segundos, tá, Laís? Um, dois, três e... Valendo! Ah, detalhe Você vai ainda ter que escolher a foto, tá? Nesses 30 segundos Pode ir, pode ir, pode ir Vamos lá Mia Mia, olha aqui 10 segundos Ui, nini Linguinha 15 segundos você tem Mia, olha aqui pra câmera Lembra que você tem que ir escolher a foto Ai, pê, já escolhi Já escolheu? Tem uma boa aqui, ó Quer ver? Ah, essa aqui ficou fofa Eu gostei dessa Ah, essa escolhi, escolhi Então, parei o tempo Parei o tempo Aqui, ó 25 segundos Ela fez o tempo E agora A sua foto vai ser enviada Pro júri Exatamente Pra bancada de júri E aí, nós vamos ver Qual que vai ser A nota dela Tá? Na verdade, das duas Exato Então, vamos lá Então, estamos aqui Com uma bancada de júris Né? Temos aqui Ana Moscone Muito conhecida Por adestrar vários cachorros Profissionais Exatamente Profissional E a Carolzinha também Famosíssima no Brasil inteiro Em adestramento E é isso aí Eu também Nossa senhora Eu sou Você é o profissional Então, vamos lá Vamos dar a nota Pra foto A foto da Mia Vocês estão vendo aqui Vamos ver Bom Tá Minha nota já Já tá aqui Temos? Temos Então 3, 2, 1 E Esta é a nota 6 6 6 da Ana Moscone 8 mil E 9.5 da Carol Sim Ok, me fala aí Ana, por quê? 6 Eu gostei da foto Achei que assim As duas ficaram bem parecidas Com a foto assim Alegre Mas acho que faltou Mais alguma coisa ali Faltou um tchan Faltou um negocinho assim É o mesmo motivo Que eu dei 8 Entendeu? A foto ficou legal Porém, eu acho que faltou um brilho Faltou um Uma coisa diferente Uma coisinha a mais É, que foi o meu meio aqui E aí você Faltou a coisinha a mais A foto tá bonita Elas tão bem parecidas As duas assim Piscando Boquinha aberta Tal, harmônico Tem alguma coisa que faltou Um meio aqui Bom, ok Então Essas foram as notas Da Mia E agora vamos pra Rodada do João Vítor O João Vítor vai tirar Uma selfie E a gente vai dar as notas Fechou? Então Bora lá, João 30 segundinhos pra você João Vítor Um Dois Três E Vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você tá perdendo tempo, hein? Não, não é Mas vai ser a foto 10 segundos Já foi Vai lá Ó Ó Beleza Você tem 10 segundos Você tem que escolher Você tem 10 segundos Você tem que escolher 5, 4, 3 Ah, escolheu Escolheu Parou Parou, parou, parou o tempo Beleza Parou o tempo 28 segundos E agora Nós vamos mostrar a foto Para os jurados E vamos ver aí qual vai ser a nota Se vai ser melhor ou pior Que a Mia Ok Então, vamos lá Bom Essa foto foi a foto enviada Pelo João Vítor pra gente Analisem essa foto E deem a nota de vocês Vamos lá 3, 2, 1 E Ok Temos? Temos 1, 2, 3 e Mostramos Ok Vamos ver Eita Eita Bom A nota da Ana Moscone Já foi maior que a da Mia 7 Por quê? Eu gostei da foto Ficou bem Bem boa Assim A qualidade da foto é boa A Maia não está se mexendo tanto Então ficou bem nítido Então eu gostei bastante Eu dei 9,5 Eu gostei bastante Eu achei que o João Vítor Estava com um sorrisão E ao mesmo tempo A Maia está tipo Nossa Com o olho azul Brilhando Está modelando Então eu dei 9,5 E a Carolzinha Deu 9,8 9,8 Nossa Porque eu achei que o João Ficou incrível A combinação dele Rindo Com harmônico Com o olhão da Maia Mas eu achei Que ela tinha que ter olhado Mais pra câmera Então foi isso Só esse detalhe Tirou os dois décimos Bom Ok Então nessa primeira rodada Quem levou foi a Maia Agora vamos pra segunda rodada E a segunda rodada Galera É nada mais Nada menos Do que a simpatia Simpatia terrível Vamos ver Vamos ver aí O que vai acontecer E aí a gente vai dar As notas Ok Então Primeiro vai A Mia Depois vai A Maia Ok Então vamos lá E de mamãe E de mamãe Dá pra galera Mostra lá pra galera Que você é gente boa Oi Beijo Uau Eu sou muito simpático Eu sou muito bonitinho Olha minha barriguinha rosa E ela Ela me esgoia Ela também gosta De ficar igual neném Nha 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 Que a cuca bebê Ai que bonitinho Beijo E amorosa Ai que fofinha Da mãe É fofinha Olha mãe Muito simpática Maravilha galera Muito simpática Então Vocês conseguiram aí Dar uma olhada Na simpatia Da Mia Então Você acha que ela mandou bem Acho que ela é muito simpática É Como é a gente Ó a carinha de amizade Ela é amigável Não Ela é muito amorosa Ela finge que morre Ah porque ela quer brincar com você Ah tá Bom Então Maravilha Agora a gente vai dar a nota Pra simpatia Da Mia E depois nós vamos Pra simpatia Da Maia Então Bora lá Bom gente Vamos lá Vamos analisar E aí O que vocês acharam Eu achei Que A Mia Não fez muita coisa Quem fez Foi a Laís Quem fez foi mais a Laís Eu acho que a Mia Ela tem bastante caras e bocas Ela tem Ela tem E ela gosta muito de dar beijinho É então Bom Vamos lá Vamos pra nota Então Vou dar aqui uma nota Ok Então Três Dois Um e Tchau Ok Olha as notas foram parecidas Ana Moscone deu oito Sim Eu dei sete E Carolzinha deu oito também Oito Fala aí pra gente Por que você deu oito Ana Por mais que a Laís tenha Realmente Levado Interagindo Interagindo bastante Ali Eu achei que a Mia Também teve as caras e bocas dela Ela foi simpática Eu achei que ela foi simpática Ela não ficou latindo muito também Ficou bem na dela Bem quietinha Bem tranquila É exatamente Bom Ok Então Demos aqui As nossas notas Pra Mia E agora Nós vamos para Maia Vamos ver aí O que o João e a Maia Vão bolar Pra mostrar simpatia Aqui pra gente Bora Bom gente Minha vez aqui De mostrar a simpatia Da Maia Então Eu tenho tempo Jurados Não 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 tenho tempo Então Vou mostrar aqui Como ela é Primeiro Educada Aqui Quieta Aqui olhando pra câmera Simpatia com a câmera Ó Ó Ó Ó como ela quer ir pra câmera Ó Ó Nossa Ela também é acrobata Rei leão Tá vendo Que ela gosta de ser o rei leão E Ela gosta muito de pular Então Eu vou Deixá-la aqui Ó E Ela não vai pular Vem pra cá Vem pra cá Ó como ela é simpática Olha como ela tá brincando Ó Que simpática ela é E pulou Bom Foi isso E espero que os jurados Tenham visto Né De maneira positiva E espero que minha nota Seja muito boa Porque ela deu um show Aqui na verdade É Ela Ela andou pra todo lado Ela deu um show Ela é simpática Sabe Ela gosta de ficar em todos os lugares É Agora ela tá tentando Comprar voto ali Com os jurados Ela tá tentando Comprar voto Olha isso Bom Simpática Bom Ok Então Vamos lá Agora Vamos dar as notas Bom Então vamos lá Vamos dar as notas aqui Pra Maia Pra Maia E é isso Então Podem dar as notas Pensem aí nas respostas De vocês Nas justificativas E Bom Ok Então Um Dois Três E Maravilha Vamos ver aqui Olha só Oito Foi a nota da Carol Sete Foi a minha nota E Dez Foi Ela E Ela Ela Meu Deus Do céu Gente Sério Eu acho que foi isso Ela comprou Ela me comprou Ela me comprou O primeiro lugar que ela veio Depois de sair Ela veio aqui No colo da Ana Moscone Esconde o jogo Esconde o jogo É É Tá De qualquer forma Galera Então A Maia Recebeu um dez Aqui da Ana Moscone Eu deixei a mesma nota Porque eu acho que as duas foram Simpáticas Assim Eu acho que É Os dois fizeram Bastante coisa O João Pitor levantou E tal A Laís também Ficou brincando Colocou pra dormir E tal Então Eu dei a mesma nota E a mesma coisa A minha justificativa Eu gostei Porque os dois foram Bem parecidos Assim Os dois fizeram mais E os cachorrinhos Ficam simpáticos também Ok Maravilha Então agora vamos pra Última rodada E a última rodada Eu quero ver Agora eu te pôr A última rodada Eu quero ver É nada mais nada menos Do que a Inteligência Comportamento Do cachorro No caso da cachorra E aí Primeira pessoa Que vai começar agora É a Maia Tá Então O João vai ter que mostrar Que ela respeita Que ela é comportada E tal E depois A gente vai pra Mia Ok Então bora lá Bom gente Agora eu vou mostrar A inteligência Da Maia Maia vem cá Vem cá Maia Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vamos brincar Vem Vem cá Vem cá Isso Nossa Nossa Maia Vem cá 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 Vem Vem Ó Ó Ó Vou ensinar uma coisa Eu já ensinei um truque pra ela Que é rodar Ó como ela roda aqui ó Ó como ela roda ó Ó como ela roda ó Ó como ela roda ó Ó aqui Roda Roda na frente da câmera Gente eu acho que essa Essa sessão aqui não é pra mim não Rodou Rodou Uma vez Boa Toca aqui Ok 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 Nem que se olhar pra mim Queiram comprar voto não É Bom De qualquer forma João Vitor mostrou aqui algumas das habilidades da Maia Né Você acha que você foi bem João? Não Você acha que a Maia foi bem? Essa aqui não Essa Maia ela tá muito agitada Ela quer brincar E ela ficou muito vaga Ficou correndo pra lá e pra cá E eu não gostei desse comportamento Você só deu uma pirueta É uma pirueta Que eu ensinei pra ela Aqui ó Aqui ó Bom ok É Bom Enfim De qualquer forma Mostrou aí o comportamento da Maia E agora vamos dar a nota pra ela E aí gente O que vocês acharam? Gente eu achei ela muito espuleta Espuleta né Bem agitada Bem agitada Bem agitada Acho que ele não conseguiu fazer ela ficar Não mas só que tinta comportamento Eu acho que assim Deu uma falhada talvez Complicada Complicou agora Então vamos fazer o seguinte Vamos lá dar as notas Começando com a Maia Ok 3, 2, 1 e Tcharam Tcharam Olha só Essas notas da Maia Complicaram hein Complicaram 5 da Namoscone 5 aqui Meu E 4 da Caio 4 Ok Eu acho que a gente já explicou pra vocês Eu acho que a gente Tava procurando comportamento E ali eu acho que rolou muita bagunça É Então Vamos ver agora A cachorrinha da Laís Que é a Mia Vamos ver se ela é adestrada Se ela Enfim Obediente Obediente Bora lá Galera Vou ensinar a Mia A vir até mim Porque ela é muito obediente Ela vai me obedecer Ela é muito respeitadora Mia Ó Mia Vem cá Mia A Mia gostou do câmera Mia gostou Mia Mia Aqui Aqui Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Ela pode ir Mas ela sempre volta Mia Aqui Mia Aqui Mia 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 Aqui Parece que ela foi O que é que ela foi O que é que ela foi que volta. Entendi. O bom filho torna casa. Exato. Bom, ok, você não tentou fazer uma manobra ali, né? A manobra é sempre de fazer ela, né? Entendi. Ela vem e não sei se vocês separaram, mas ela volta na minha mão. Entendi. É o toque, né? É o toque, ela vem com o focinho na minha mão, assim, ó. Ok, legal. Então, vamos lá agora para as notas finais, que no caso é a última nota da minha. Então, bora ver o que vai acontecer. E aí, gente? Ó, tá difícil, achei. Tá bem complicado, porque eu acho que foi um pouco parecido com a Maia. Foi um pouco parecido. Né? Assim, um pouco difícil. Ela também estava agitada. As duas caixinhas estão agitadas, né? É. Mas tudo bem, vamos lá então. Vamos mudar as notas. Então, três, dois, um e... Tcharam! Olha só! Olha só! Vixe, agora o negócio ficou doido, hein? Ih! A Ana Mosconi deu sete para a Mia. Dei sete para a Mia. Eu dei seis para a Mia. E a Carolzinha deu cinco para a Mia. É. Então, essa rodada a Mia levou em todos os jogados. Foi. Ok? Então, galera, agora o negócio é o seguinte. Nós vamos pegar as notas e somar, e aí a gente vai ver quem realmente ganhou. Bom, gente, chegou a hora do resultado. Vocês, né, viram? Três categorias difíceis. Bem difíceis. Sim, a terceira é bem difícil mesmo. Complicadas. E, Laís, a sua soma foi de 64,5. Nossa. 64,5. Nem um sete. Não, mas uma nota boa. Uma nota boa muito parecida com a nota da Maia. E a nota da Maia foi de... Ela está ansiosa aqui para saber. 65,3. Caraca, gente. Sério, 65,3 para 64,5. Foi ali na casa dos dois vírgulas. Exatamente, foi menos de um ponto de diferença, velho. Caraca. Mas é importante, galera, que vocês coloquem nos comentários também o que vocês acharam. Coloca aí nos comentários para eu ficar sabendo se é a Maia ou se é a Mia que vocês votariam. Fechou? Em relação a todas as categorias. Então, é isso. Esse foi o Cachorro vs Cachorro. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil likes é a meta. 100 mil joinhas, por favor. Se inscreve no canal, tá? Meu... Sério, se inscreve mesmo para eu conseguir chegar a 28 milhões o mais rápido possível. Meio dia, 2, 6 e 8 são os horários de vídeo. E lembra de seguir aqui, ó. Segue lá nas redes. Segue lá nas redes. E lembra de se inscrever aqui no canal do João e da Maia. Siga no nosso canal, gente. Maia e João Rezende. Segue lá e é nóis. Fechou? Beijo para vocês. Valeu, falou e... Tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido para vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top e clica aqui é nóis. Vai lá.